A frieza no olhar de Jean espanta até os policiais que acabam de prendê-lo. Nem mesmo frente a frente com os parentes da mulher que matou, Jean se abala. Bem que todos desconfiaram desse olhar, principalmente quando era na direção de Caroline, a vizinha de Jean. Aos 18 anos, Caroline chama a atenção não apenas pela beleza. Pensa numa garota que sabe o que quer da vida. Assim é Caroline, estudante de pedagogia e que tem o sonho de ser professora. À noite vai para a faculdade, durante o dia, só pensa em estudar. Já Jean, o vizinho de olhar esquisito, é o oposto. Não pensa em trabalho, não estuda e ainda por cima é viciado em cocaína. Caroline Jean mal se fala, embora Caroline sempre cumprimente o rapaz. Mas ela conhece bem a fama de Jean e evita o quanto pode qualquer intimidade. Já Jean não pode ver a vizinha sair de casa que corre para o portão e a encara. Caroline percebe o olhar intimidador e disfarça. A mãe da moça já percebeu que o vizinho anda cercando a filha. Está preocupada. Caroline é solteira e nem pensa em namorar. Ela acredita que isso pode atrapalhar os estudos e também já decidiu que quando encontrar alguém, vai ser para casar. Naquele dia, a mãe de Caroline sai cedo para o trabalho. A garota fica dormindo. Mais tarde, vai encontrar com o avô num supermercado. É quando Jean chega em casa. Ele percebe que o portão da vizinha está aberto. Enxerga ali uma oportunidade de roubar os objetos e trocar por cocaína. Caroline acorda com o barulho dos passos do vizinho, assustado. Começa a gritar. Jean está armado com uma faca e a ataca. Sua polícia! O avô de Caroline, a essa altura, espera pela neta em frente ao supermercado. Como ela não chega, ele decide ir até a casa de Caroline. Chama, ninguém atende. Ele vai embora, mas pensativo, decide voltar. O avô de Caroline entra na casa e vê que está tudo bagunçado. Vai até o quarto da neta e a encontra morta. No velório de Caroline, parentes conhecidos e vizinhos. Menos um, Jean. A ausência provoca a desconfiança. Três dias depois, o assassino se entrega. No olhar, a frieza de quem não se arrepende do crime.